Não precisa ficar constrangido. Eu vou dormir lá embaixo. Só tentem não fazer barulho. A maioria dos pais não são literais. Mas só tenham filhos depois do casamento. Você não vai me atacar, Yu? Com certeza não! Por que não? Sua mãe deu permissão pra gente. É porque eu não gosto tanto assim de você, Yu. Mas vai gostar. O quê? Você vai acabar se apaixonando por mim. Tô tão feliz. A mãe do Yu que é tão legal. Eu nem precisei usar minhas ferramentas.